Olá pessoal, hoje eu estou aqui com esse óculos que a Simária me emprestou porque eu vou falar sobre a Simone. Já fiz um vídeo da Simária falando dos atores das novelas mexicanas que se parecem com ela, com aquele jeito dela, né? Se não viu o vídeo, assista. Mas hoje eu vou falar dos artistas que se parecem com Simone. Que segundo a própria Simária, a Simone é maravilhosa e ela é uma desgraça. Ela disse isso lá na entrevista que ela deu para Léo Dias. Lembra dessa entrevista? Eu não diria que ela seja uma desgraça, mas é um pouquinho mais complicado de se lidar, né? Enquanto que a Simone é super mais fácil. Então, bora começar aqui com o primeiro nome, que é o nome da Thalia. A Thalia se parece muito aí com a Simone, porque a Thalia, ela chega num lugar, ela preenche o lugar, ela tem um carisma assim, é uma coisa magnética. E o melhor é que a Thalia parece ser uma pessoa assim, gente como a gente, igual a Simone. A Simone, ela é podre de rica, mas ela não parece ser tão, digamos assim, nariz em pé, não. Muito pelo contrário. A Thalia também, multimilionária. Talvez na vida real ela nem seja tão simpática assim, não sei, que eu nunca vi ela na minha vida. Mas dá essa impressão de que você vai ver a Thalia e que ela é do povão. Não sei se foi por causa daquelas personagens que ela fez. Tá aí, Thalia. Agora, uma outra pessoa, e dessa vez um homem, é o Eduardo Santamarina, que fez Rubi. E também fez aí a Desalmada. Tá aí uma pessoa que eu não esperava. Mas eu descobri que ele se parece muito com a Simone, porque ele é muito brincalhão nas entrevistas, ele sempre faz os repórteres rirem, ele também trata as pessoas de uma maneira assim, muito elegante, sempre levando tudo para o lado da esportiva. Não tem pergunta que faça o Eduardo Santamarina não responder. Mesmo aquelas que ele não quer responder, ele fala, olha, que pena, mas eu não posso falar sobre isso e tal. Aí já faz uma piadinha e aí o repórter nem com raiva dele fica. Por exemplo, acho que a única vez que eu vi o Eduardo Santamarina ficar com o pé meio atrás para dizer alguma coisa foi quando perguntaram para ela sobre Itati Cantorale, falando, olha, Itati falou que você traiu ela, que ela foi a última a saber. É que corno sempre é assim, né, gente? Corno sempre é a última a saber das coisas. Aí ele, ah, não posso falar sobre isso mais, não, deixa isso para lá. Aí ele disse que não ia falar, mas acabou dando uma indireta. Inclusive, essa semana vai ter um vídeo aqui sobre a Soraya Montenegro, ou melhor, sobre a Itati Cantorale, homem que mulher polêmica, viu? E ela tem uma fama de bebadona. Se inscreva na bodega do canal, que é para você não perder esse vídeo, que esse vídeo está bem interessante, né? Todo mundo conhece a Soraya Montenegro. Outra atriz que também se parece muito à Simone é a Angélica Bale, que fez a novela A Feia Mais Bela. Ah, o Zé, você está falando que ela se parece só porque ela é meio gordinha assim? Não. Eu digo que elas são parecidas mesmo na personalidade. Olha, ela é muito engraçada, a Angélica Bale. É impossível você estar num ambiente com a Angélica Bale e você não morrer de rir da mesma maneira que é com a Simone. Simone chega nos lugares e ela já contou uma piada. Às vezes a Simone nem faz a piada, ela fala assim, Coloca! E aí o povo já se morre da risada. Isso é uma coisa que cria muito carisma. E a Angélica Bale tem isso. A novela era aquela farofona braba, mas enfim, que o povo gosta também, é divertido e tal. E pessoalmente, assim, eu acho parecida com a Simone, uma pessoa muito agradável. Depois nós temos o Edgar Bibar. O Zé, tu só tá falando agora do povo gordo? Não, gente. Lá na minha terra o povo fala que gente gorda é gente de bom coração. Porque o gordo não vai sair fazendo mal para os outros não. Tem coisa mais importante para fazer. Você já viu um gordo assassino? Isso é o povo que fala lá. Então, assim, não é por conta disso. Mas é que o Edgar Bibar, ele é uma pessoa também assim, muito amigável. E isso a Simone é. Nossa, como a Simone é amigável. Para você ter noção, o Edgar Bibar é um dos poucos da turma do Chaves que não saiu intrigado de todo mundo. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui falando da Chiquinha e da Dona Florinda, né? Que elas são muito, assim, inimigas. Assista aí esse vídeo. Mas o Edgar Bibar, ele não fala mal de ninguém. Assim como a Simone nunca havia falar mal de ninguém, a Simone. Então, uma pessoa assim, muito, como é que eu vou dizer, é amiga mesmo. Não é uma pessoa conflitiva. Então, tá aí o nome Edgar Bibar. E nessa lista não pode faltar a Raqueline Bracamontes. Que, inclusive, até fiz um vídeo recente aqui sobre como foi o casamento dela, né? Que ela casou com aquele cara lisa do marido dela, que bota um monte de chifre nele e tal. O Zéu tá dizendo que a Simone é chifruda? Não, não. Muito pelo contrário. Eu acho que até o casamento da Simone com o marido dela, gosto do casal. Acho, assim, nunca teve tantos escândalos, né? E tal. Eu chifo muito ela ali com o marido dela. Mas eu falo com a Raqueline Bracamontes por duas razões. Primeiro, que as duas são muito bonitas. Olha, não sei se você não acha, mas acho as duas lindas. E são lindas, simpáticas. Porque o que mais tem no mundo é gente bonita e antipática. Porque a pessoa que já é bonita, ela pensa assim, ah, não vou fazer muito esforço não. Eu já sou bonita. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui já serve e tal. Que minha beleza vai passar pano automático na minha imagem. Agora, você ser bonita e ser simpática no nível que é a Raqueline e a Simone, aí realmente é uma coisa de se admirar. As duas também são muito família, né? Embora, claro, é uma pena que a família dá... Não, a família da Raqueline Bracamontes é linda. As cinco filhas que ela tem e tal. O marido é que realmente é um pau de bolsa. Mas de resto, tá valendo, né? Temos também César Ébora. César Ébora é uma pessoa assim, tão acessível. Aí volta aquela coisa da Simone, né? Uma pessoa que se você ver, você acha que vai... Você vai se sentir confortável pra conversar. O César Ébora, ele não é tão piadista assim. Bom, até que ele conta umas piadas nas entrevistas. Mas ele tem aquela áurea de pessoa boa praça, sabe? Aqueles caras boa praça que você senta, você conversa. Que não são assim, narcisista, né? Por exemplo, a Simone não sinta uma grama de narcisismo em Simone. A Simone é uma pessoa assim, muito empática. Acho que também é por isso que a Globo chama tanto ela pra ser jurada, né? Lá do Demás, que também foi lá do The Voice, por exemplo. A Simara não chamaram. Vamos chamar a Simara pra quê? Simara, Ave Maria. A Simara, quando fosse dizer que alguma pessoa estivesse cantando, ela ia dizer, não, gente, essa pessoa está cantando, mas eu canto muito melhor do que ela. O Vazio, Zé, eu tô falando mal de Simara. Não, não tô falando mal, só tô falando aqui as diferenças. Ela é realmente um pouquinho assim, mais narcisista. Não sei, pelo menos eu tenho essa impressão. Posso asser que eu esteja completamente enganado. Mas, enfim, temos também a Gabriela Spanik. Gabriela Spanik é meio conflitiva, né? A gente sabe, ela tem umas polêmicas e tudo mais. Mas a mulher, dona de um carisma, sabe? Ela também ri com facilidade. Ela faz o povo rir com facilidade. Eu, na verdade, me estou divertindo horror com este juiz. É uma coisa divina, tão divina como eu. Ela é do povão. Ela tinha um programa que ela visitava as pessoas lá do México. Ou seja, não era gente rica, não. Gente do povão mesmo. E ela se misturava e tal. Uma humildade que tem a Gabriela Spanik. E sinto essa humildade também da Simone. Falar a verdade, acho a Simone uma pessoa muito humilde. Inclusive, depois escreva aí embaixo nos comentários que outro artista de novela mexicana você acha que também se parece um pouco com a Simone. Seja fisicamente ou na personalidade. E uma outra é a Verônica Castro, que fez Los Ricos também, Dioran. Gente, Verônica Castro não se tornou um ícone mundial, não foi à toa. É porque essa mulher também é tão carismática. Eu acho ela a Thalia da outra geração. Ou seja, juntando as duas, é tipo uma Simone ao quadrado. E assim, gente, eu nunca vi ninguém falar mal da Verônica Castro. Seus colegas de trabalho dizem que é uma pessoa muito fácil de se lidar. E o mesmo acontece com a Simone. Todo mundo fala que Simone é ótima para se trabalhar e tal. Ela não é uma pessoa, aquela patroa intensa. A Simara parece que é um pouquinho mais perfeccionista. Ela mesmo já falou que o povo acha ela meio cri-cri e tal. Por ela querer as coisas na perfeição. Eu acho que você tem que querer a perfeição. Mas também tem que saber separar o que é perfeição e o que acaba caindo lá na área da chateação. Por exemplo, a Ana Martim, aquela atriz que também está ainda desalmada. Ela parece ser tão fofinha, uma vovozinha e tal. Mas o menino diz que na vida real, nos bastidores, a mulher é o cão. Inclusive, um dia eu vou fazer um vídeo aqui sobre ela. Se inscreva para você não perder. E por falar em pessoas legais, quero agradecer a inscrita aqui do canal, o Estere, que é a filhada dela. Veio aqui em Braga me visitar. E a filhada me trouxe um presente que a Esther me mandou. Olha, não vou abrir porque está aqui e tal. A sacola eu já coloquei ali. Foi um monte de doce. Oi, Esther, eu estou até tentando perder a barriga, mulher. E você me manda esse tanto de doce. Eu vou demorar um ano para comer. Mas também vou dar lá para as visitas, né? Olha, uns doces de caju. Nossa, tem tempo que eu não como caju. Mas tem tanto tempo e eu adoro caju. Vou tentar me controlar para não comer tudo em uma sentada. Porque olha, doce é comigo mesmo. Mas agora eu estou comendo menos. Para ver se a barriga dá uma diminuída aqui e as calças voltam a abutuar. Muito obrigado, viu, Esther. Um beijo para você. Obrigado também, Sinara, que foi a filhada que veio para cá. E eu vou fazer aquele vídeo que você já me pede há tempo, que é o vídeo do Guy Ecker. Também se inscreva para não perder aí. Será que o Guy Ecker é uma boa pessoa, gente? Ou é um infeliz igual o marido da Jaqueline Bracamontes? Vou deixar aqui uma playlist, olha só, em que eu falo de atores de novelas mexicanas, mas misturando eles com personalidades do Brasil. Então clique aqui e assista. Você não está fazendo nada nesse domingão. Faça aí essa mini maratona dos vídeos. Desculpa a iluminação, que eu estou aqui na sombra, porque está um calor de realmente queimar a cabeça de qualquer ser humano. Um abraço, pessoal, e até o vídeo que vem. Acabou, marginal.